7 curiosidades sobre o cão pelado mexicano Esse é o cão pelado mexicano, é um cão de guarda e companhia do grupo dos Spitz, o mesmo grupo do Husky Siberiano Esse aqui é a versão estandarte, que são os maiores, podem pegar 62 cm na cernelha É um cão primitivo, então apesar dessa aparência, a saúde dele é muito forte Hipoalergênico, óbvio, não tem pelos e precisa de cuidados básicos, com o frio e com o calor Uma curiosidade assustadora é que esses cães eram comidos no México pré-hispânico por indígenas E quase entrou em extinção por isso, só foi resgatado em 1940 O gene que produz ausência de pelos é dominante, mas em uma ninhada, alguns filhotes podem vir com tufas de cabelo Mas o cruzamento entre pelados mexicanos com pelo é proibido